Bom dia pessoal, eu acabei de receber aqui hoje dia 13 de fevereiro do canal Diego Rimura um sorteio que ele fez de uma... de um sorteio que ele fez de uma lixadeira, é da Hammer da Hammer, é... quem acertasse ou se aproximasse, veio pelo Mercado Livre, veio pelo Mercado Livre, chegou aqui na minha casa agora, quem acertasse ou se aproximasse, quantos eletrodos tinha na... na garrafa Acabei de receber a minha lixadeira aqui, Hammer, o Diego me entrou em contato e eu dei o meu endereço ele me perguntou a voltagem da minha cidade, eu falei 110, ele enviou aqui uma lixadeira 110 volts, vou abrir aqui Amor, traz uma faca pra mim, por favor Não tá indo com a... Obrigado Fiquei muito feliz Que eu sou apaixonado por ferramentas e ganho uma lixadeira novinha Beleza 710 watts Da Hammer Valeu Diego Rimura Valeu pelo presente aí Do seu canal Muito sucesso aí no seu canal Valeu 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 Obrigado.